Eu falo, eles ligam e abandonam a gente. Todo mundo vai dormir, Marina. Para provar que ela não estava dormindo. Não estou. Que ódio de vocês. Isso daqui é só para entrar no foro privilegiado. Como nós falamos no último programa e no foro ao vivo de segunda-feira, Thaís Blenck está de férias. Pois é, justamente agora. Mas se a gente for esperar o Brasil dar uma trégua para tirar férias, é melhor mudar de país. Para mim é deserção. No lugar da Thaís, a gente trouxe hoje, não um, mas três convidados ou convidades. Um prazer enorme, uma honra participar aqui do foro Terezina. Olá, Toledo. Olá para todo mundo aí da técnica, da produção. Um abração para todos. Oi, Marina. Bem-vinda. Fernando. Oi, Toledo. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. No segundo bloco, quem vai conversar com a gente é a socióloga Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Diretamente da Bahia. Talvez ela esteja perto da Thaís. Olá, Samira. Bom dia. Olá, Samira. Vai, vai, vai. Congelou, congelou. Eu acho uma coisa interessantíssima, né? É que boa parte da pauta contemporânea, do que nós estamos discutindo hoje, tem raiz e passa necessariamente pela chamada era Vargas. do canal para cuidar do caso de agressão dos jornalistas. Eles têm 13 casos reportados. Clara, você que é da Bahia, precisa fazer isso funcionar. Será que se a família entrar sem a câmera agora? É, não é o ideal, mas se for isso, é isso. Por isso que eu digo que houve um golpe militar camuflado, com a participação dos militares, e essa eu temo, não será descoberta, e se for descoberta, não será punida, porque não há condições políticas para isso. Boa parte da nossa discussão em torno do uso da força, da violência da polícia, reside no fato dela ser militar, e que isso é um problema. Mas se tem alguma vantagem dentro do militarismo, é que comando e controle funcionam dentro da lógica da hierarquia militar. Então, se a liderança está disposta a comandar e controlar, ela, de fato, consegue. E daí me ocorre que a tarefa histórica não é a pessoa que escolhe, né? É um pouco aquela ideia do Marx, que a gente faz a história, a revelia, né? Os homens fazem a história, às vezes, a revelia da sua vontade. Embora é óbvio que a intervenção humana faça também que as coisas caminhem para cá ou para lá. Quem está no vídeo aí vai ver um gato aqui atrás de mim, tem vários. Temos gatos, a gente tem isso aqui. Que a Thaís esteja por um pouquinho, e um beijo para a Thaís nas férias, né?